Ter um bom colega de trabalho nem sempre é fácil, mas esses famosos aqui são aqueles que simplesmente ninguém quer trabalhar junto. Vamos descobrir o porquê no vídeo de hoje. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista de carteirinha, que acompanha os vídeos aqui de segunda a sexta, já capricha no like aqui embaixo. E se você tá chegando agora, se aconchegue, fique à vontade e se curte o conteúdo, inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! O Dado do Olabella é conhecido por ser estressadinho nos bastidores, o que já fechou muitas portas pra ele. Cara, eu tive um problema na Globo. Você fica nervoso, Catoula? Eu, às vezes eu fico. O cara tem um extenso currículo por estar envolvido em várias polêmicas, que envolvem inclusive acusações de agressões a ex-namoradas e até o seu filho, que na época tinha apenas dois anos de idade. Dado também se envolveu em várias brigas nos bastidores de novelas. Como durante as gravações de uma novela da Record, em que ele empurrou um produtor da escada só porque tinha acabado o cafezinho. Quero café! Dado também foi acusado de agredir uma camareira que chegou a quebrar o braço na confusão. Seja homem, segura tua onda. Segura tua onda. Não bate mulher não, seu covarde. Não bate mulher não, covardão. Ah, falou, covardão. A atriz Katherine Heigl, a Izzy, de Grey's Anatomy, tem a fama de ser ingrata e reclamona. A doutora Han fez um lindo trabalho na cirurgia. Mas não sei por que eu não pensei nessa complicação. Ela não tem problema algum em falar mal de um trabalho que fez no passado e jogar no ventilador tudo o que ela pensava sobre o filme, a série, o roteiro e por aí vai. Ela também tem a fama de ser a chata nos sets de filmagem que tá sempre reclamando de tudo e de todos. E por ser uma pessoa muito exigente e imprevisível, os diretores pensam duas vezes antes de convidar ela pra algum trabalho. Além da fama de estar nos mais gloriosos filmes de ação de Hollywood, Bruce Willis tem, digamos, uma segunda fama. A desse é um cara meio que insuportável nos bastidores. Vários diretores dizem que ele é uma das pessoas mais grosseiras de Hollywood e injustas com quem já trabalharam. No filme Tiras em Apuros, por exemplo, ele quis mandar mais do que o diretor, o Kevin Smith, e causou a maior confusão no set. Eu acho que vou fazer isso até não aguentar mais. Edward Norton é um ator brilhante diante das câmeras e uma pedra no sapato atrás delas. Ele tem fama de ser tão chato no trabalho que isso acabou extrapolando alguns limites. Se por algum motivo ele não confiar na equipe técnica do filme, ele se intromete, fica dando pitaco em como deve ser o trabalho dos outros, dá uma de diretor pra cima dos outros colegas, enfim, tudo tem que sair do jeito dele, senão ele dá a pedir. Por dentro minha cabeça é um caos maior, não paro de revirar coisas, palavras e sons principalmente. Tenho que brincar com eles até saírem direito. Desculpe. Não é novidade pra ninguém que Linsen Lohan curtia muitas esbornes antigamente, né? Além dessa vida desvairada, ela acabou ganhando a fama também de irresponsável e uma garota da pá virada demais pra levar o trabalho a sério. Já que muitas vezes se atrasava pro trabalho ou nem dava as caras por ter virado à noite na balada. Linsen também tem histórico de furto, simplesmente sair peladona assim do nada, agressões e alguns ataques de fúria. Imagina ter que trampar com uma pessoa dessa. Luana Piovani é conhecida por ter um temperamento difícil e nos bastidores ela ganhou fama de não tratar muito bem as pessoas e falar tudo na lata mesmo sem nenhum filtro. Porque me perguntou, eu acho que eu tenho o direito de responder, porque ninguém paga as minhas contas e eu deito minha cabeça no travesseiro feliz e tranquila que eu não vou ser conivente com aquela ignorância. Foi isso. Muita gente acha ela autêntica, outras pessoas acham ela insuportável mesmo, tanto que acumulou várias inimizades por onde passou. A mídia me pegou pra palhaço do circo. E ninguém respeitou meu momento de dificuldade, então isso pra mim foi bem complicado. Até mesmo com suas colegas e ex-colegas de trabalho, ela fala o que pensa, doa quem doer e isso acabou afastando a atriz de muitos trabalhos. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar a foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o Tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavine dentro do nosso grupo falando não sei o que. Daí tem que ir pra Brasília e não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, mas me dá muito trabalho. Charlie Tinha é um ator excepcional, mas também ficou conhecido por ser estourado, egocêntrico, sem contar que não tá nem aí sobre o que vão pensar dele, né? Então não precisa ir muito longe pra imaginar o quão difícil deve ser trabalhar com ele. Vai, você fala, eu cozinho. São 11h30, você vai fazer o quê? Boa pergunta. E eu posso ter a resposta em duas palavras. Meu famoso tiro caseiro. Muitas vezes no set de filmagens era difícil saber se ele tava chapado ou sóbrio. O colega de trabalho dizia que ele era uma montanha russa e adorava causar nos bastidores. Por conta dos seus problemas e excessos vira e mexe, ele faltava aos compromissos, atrasando e encarecendo as produções em que trabalhava. O que por si só já é um baita de motivo pra maioria dos diretores quererem distância dele. O músico Jack White é um cara genial, mas leva uma fama de rabugento e se tudo não sair do jeito excêntrico dele, ele simplesmente vai embora. O cara já deu algumas presepadas, inclusive com seus fãs, tipo, simplesmente ir embora do show porque a plateia tava sentada, ou então passar um sermão na galera só porque tavam tirando foto. Paulo Vilhena é um ator que fez muito sucesso ali no final dos anos 90, 2000, sempre com um nome atrelado também a algumas confusões que fizeram o cara ir perdendo a fama de bom moço aos poucos. O que foi? Cadê o Saulo Marete? Ele ficou na obra, ajuda. Vira e mexe e sai notícias de tumultos e confusões que ele causou nos bastidores. Ele tem problemas pra cumprir horários e fama de ser agressivo com a equipe. Durante as gravações do seriado A Teia, por exemplo, além dos atrasos, ele foi visto gritando várias vezes com pessoas da equipe e chegou a sair no tapa com o produtor da série. Um dia cuspir na sua cara. Um santa. Seja. Minha vez. Posso ir? Não. Não? Deixa eu ver se eu vou evitar você aí. Ah, que nojo. E você, o que você achou do vídeo de hoje? Tem algum famoso dessa lista que te surpreendeu? Sim? Não, deixa aqui seu comentário que eu quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha o vídeo com toda a galera. E eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos que falam um pouquinho de como são alguns famosos nos bastidores, pra você clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nojo aqui e foi! Valeu!